Esse é o João Grave, espantando os paredores Olha a guitarra do Forro Boys, hein, ó Se você gosta de forró, então tome, então tome É Forro Boys, tem um barulho, é esse Rindo uma festa de forró, e tá manda animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulherada, só balançando a bundinha no swingado Naquela guitarrinha, numa festa de forró, e tá manda animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulherada, só balançando a bundinha no swingado Naquela guitarrinha, e olha o guitarrista, ele faz tudo o que quer E almoçar na dança, na ponta do pé, todo mundo tá dançando Levantando poeirão, a festa tá bonita aqui no meio do salão E tá bombando, e tá bombando No som da guitarrinha, todo mundo se amarrou e tá bombando E vai bombar No som da guitarrinha, todo mundo vai dançar E tá bombando, e tá bombando No som da guitarrinha, todo mundo se amarrou e tá bombando E vai bombar No som da guitarrinha, todo mundo vai dançar E numa festa de forró, e tá manda animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulherada, só balançando a bundinha no swingado Naquela guitarrinha, e numa festa de forró, e tá manda animada Quem comandava era a guitarra E eu olhando a mulherada, só balançando a bundinha no swingado Naquela guitarrinha, e olha o guitarrista, ele faz tudo o que quer E almoçar na dança, na ponta do pé, todo mundo tá dançando Levantando poeirão, na festa da bonita, aqui no meio do salão E tá bombando, e tá bombando No som da guitarrinha, todo mundo se amarrou e tá bombando E vai bombar No som da guitarrinha, todo mundo vai dançar E tá bombando, e tá bombando No som da guitarrinha, todo mundo se amarrou e tá bombando E vai bombar No som da guitarrinha, todo mundo vai dançar E tá bombando, e tá bombando No som da guitarrinha, todo mundo se amarrou e tá bombando E vai bombar No som da guitarrinha, todo mundo vai dançar É Forró Boys E vem chegando, chegando, chegando No som da guitarrinha, todo mundo vai dançar